Pessoal, o negócio é o seguinte, pessoal, a semana que vem agora, pessoal, a semana que vem, dia 13, dia 12 é dia dos namorados, tá, pessoal? Um dia gostoso para quem já tem o seu par, beleza. Agora, dia 13, pessoal, dia 13 é Santo Antônio, tá, pessoal? E todo mundo sabe que Santo Antônio é casamenteiro, tá, pessoal? Todo mundo sabe que Santo Antônio é casamenteiro. Então, eu vou dar quatro simpatias aqui, pessoal, quatro simpatias para a pessoa que tem fé, tá, pessoal? Fazer em casa, seja homem ou seja mulher. Gente, simpatia é aquele negócio, se você não acreditar, não tiver fé no Santo, não vai perder seu tempo, não. Não vai perder seu tempo, você tem que ter fé, tá, pessoal? Você tem que ter fé para fazer a simpatia. Pessoal, então vamos para a primeira simpatia. Tá, aqui é para achar um esposo ou uma esposa, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, isso é para fazer no dia de Santo Antônio, hein? Não vai confundir... Pessoal, depois eu vou colocar na descrição, tá, pessoal? Mas presta atenção. Em primeiro lugar, pegue uma imagem de Santo Antônio, tá? Você vai ter que ir lá... Pessoal, nas igrejas, sempre tem o setor ali que vem de santo, tá, pessoal? Vem de imagem. Então você vai lá e compra um se não tiver, tá? Em primeiro lugar, pegue uma imagem de Santo Antônio. Em seguida, segure bem na sua frente e repita. Meu querido Santo, interceda junto a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que ela me ajude a arrumar o marido, assim como lhe foi arrumado José, tá? Depois disso, você reze dois Pai Nossos e três Ave Marias, tá? E por fim, no finalzinho, você guarda a imagem com carinho no seu quarto, tá? Essa é a primeira simpatia, tá, gente? Bem simples, tá? Você vai pegar o santo e vai falar pra ele Meu querido Santo, interceda junto a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que ela me ajude a arrumar o marido, assim como lhe foi arrumado José. Depois disso, você reze dois Pai Nosso e três Ave Maria e guarda o santinho no lugar, assim, lá no teu quarto, tá bom? Pessoal, vamos para a segunda, tá? A segunda é a mesma coisa, tá, pessoal? Para as pessoas solteiras que estão em busca de amor, pode ser homem, pode ser mulher. Vamos para a segunda. Primeiramente, pegue uma rosa vermelha e ferva em um litro de água durante uns cinco minutos. Quando a mistura estiver morna, adicione uma colher de mel. Em seguida, tá, pessoal? Você espera, assim, esfriar um pouco, você coloca o dedo, vê que está em uma temperatura boa, daí você despeja essa mistura, você vai no banheiro, tira a roupa, tá? Daí você despeja essa mistura do pescoço para baixo, tá, pessoal? Do pescoço para baixo. Tá, tá? Daí, depois você toma seu banho, tal, normalmente, tá, pessoal? Enquanto isso, pessoal, enquanto isso, você agradece as bênçãos de Santo Antônio para encontrar um amor. Tá, pessoal? Tá? É simples essa também, hein? Não tem como errar. Pegue uma rosa vermelha e ferva em um litro de água, tá? Durante lá uns cinco minutos. Tá, pessoal? Quando a mistura estiver morna, você coloca o dedo assim, você vê que é suportável, adicione uma colher de mel, tá? Em seguida, você vai lá no banheiro, tira a roupa e despeja essa mistura do pescoço para baixo em todo o seu corpo. Tá? Enquanto isso, você faz uma oração para Santo Antônio, pedindo para encontrar um amor. Tá, pessoal? É bem simples. Tá? Depois você toma um banho, tal, coloca sua roupa e... E a simpatia acabou. É isso. Tá, gente? Pessoal, vamos com mais uma. Vamos a mais uma. É o mesmo caso para encontrar o amor. Tá? Antes de dormir, isso, pessoal, tudo isso é no dia, é no dia de Santo Antônio, no dia 13 que tem que fazer. Tá? Pessoal, antes de dormir, escreva em um papel em branco. Agora irei adormecer para aguardar meu amor me notar. Quando você acordar, faça uma oração que te inspire confiança. Tá? Você tem que acreditar. Do fundo do seu coração. Você vai repetir essa simpatia começando no dia 13? Você vai repetir essa simpatia durante sete dias. Usando papeizinhos diferentes. Cada dia você vai escrever. Agora irei adormecer para aguardar meu amor me notar. Tá? Ao fim do sétimo dia, junte todos os pedaços de papel e deposite aos pés de uma imagem de Santo Antônio. Ok? Essa é fácil também, hein, gente? Mas precisa ter fé. Se você não tem fé, nem comece. Tá? Pessoal, vamos para a última agora. Tá? Vamos para a última, hein. Para a última. Pessoal, primeiramente... Pessoal, é a última agora, hein. Primeiramente, pegue uma colher de pau, pegue uma colher de pau, um pano de prato branco, né? E uma calcinha ou uma cueca da cor branca. Tá, pessoal? Tá, pessoal? Embrulhe tudo em um pedaço de tecido vermelho e coloque embaixo da sua cama. Ok? Pessoal, isso é para você fazer no dia 13, dia de Santo Antônio, tá? Depois de três... Deixe lá por três dias, tá? Deixe lá por três dias. Passado esse tempo, vá até uma igreja de Santo Antônio, uma igreja onde tem o Santo Antônio. Pessoal, a maioria das igrejas tem lá a imagem de Santo Antônio. Então, passado esses três dias, você vai até uma igreja onde tem uma imagem de Santo Antônio, Olhe para a imagem do Santo e, com muita fé, peça a ele que lhe arrume um casamento, tá? Um casamento, para você encontrar uma pessoa amada na tua vida, tá? Daí você faça uma oração, faça uma oração pedindo para o Santo, tá? Que você busca uma amada ou um amado, né? Entendeu? Daí, pessoal, tem um detalhe aqui na simpatia, que você sai da igreja sem olhar para trás, tá? Você sai da igreja sem olhar para trás. Chegando na sua casa, aqueles objetos, tá, pessoal? Colher de pau, pano, tal, 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 você desembrulha os objetos e aí você pode guardar e usar normalmente. A simpatia é essa, tá, pessoal? Pessoal, não fica desesperado, não, que eu vou colocar embaixo da descrição, tá, pessoal? Daí você segue direitinho. Vamos com fé, hein, pessoal? Vamos com fé. Eu levo fé e quero que... Não sei se você vai levar fé também. Eu acredito muito, gente. Eu acredito muito em simpatia. Tá, gente? Eu acredito muito. Se você ter fé, você vai conseguir. Tanto você mulher, como você homem. Tenha fé. Tá, se você... Se você vai chegar agora no dia 13, no dia 13 e fizer, faça com fé. Pessoal, eu separei quatro, mas tem muitas e muitas outras. Mas eu separei essas quatro que eu achei que é bem simples e todo mundo pode fazer, né, gente? Não é nada complicado, né? Pessoal, então... Então é isso. Pessoal, então...